Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O bolo quando te encontrei Acertei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou O bolo quando me encontrou Você acertou O bolo quando me encontrou E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou O bolo quando me encontrou Você acertou O bolo quando me encontrou E então o nosso mundo girou E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Gostei do céu Gostei do seu charme e do seu groove Gostei do jeito como rola com você Gostei do seu papo e do seu perfume Gostei do jeito como eu rolo com você Sinceramente Sinceramente você pode se abrir Vem comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O bolo quando me encontrou O bolo quando te encontrei Acertei O bolo quando te encontrei E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Porque nada é em vão